Que absurdo O que? O que? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, foi comigo, mas eu estou feliz Caralho, mano Achei justo, velho Esse conteúdo é gravado em it.live De segunda a sexta, parte das duas da tarde Tô sim Cadê você aqui, velho? O cara tem problema de áudio O cara não entra na sala Finalmente, mano Ah, eu sou o último Fala aí, estava dormindo, olha o boneco dele O boneco, ele estava com sono Só as suas dando likes Bora, 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 bora Cara, mano, querendo que eu entrasse em reunião agora Eu falei, não, velho Não, vou trabalhar nada não, mano Vou jogar com Edir Gomes, mano Pô, falaram assim Reunião agora Não, imagina Live do Heitor nesse momento Acesse você também, velho Não, eu tô esperando ela mandar aqui Como é um bagulho de produto Eu vou só linkar aqui É o profissional que toda empresa quer, né, mano Pra mim não adianta nada essa reunião, velho Porque na hora que for fazer qualquer vídeo Eles precisam me mandar o briefing do produto É verdade, é verdade Eu sou cliente, tá ligado? Entendeu o produto É verdade Você tem um pinto, mano Sabe quem mais tem um pinto? É um baleia Baleia tem pinto? Baleia não tem pinto Tem, não é? Baleia tem pinto Baleia tem pinto Mateus, perda Ah, olha esse aí, tu Ah, olha esse aí Ah, a voz do Mateus tá muito alta Ah, é porque eu entrei no... Não, não é porque eu entrei no Google Maps aqui, mano Olá, olá Uh, hoje é só vitória, galera Taca, 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 taca Vou colocar lá embaixo aqui, ó Ó, bruh Entrei no Google Meet aí, nossa senhora, velho É, então o salvo do Toro pra caralho Ele desconfigura tudo, velho E é só isso, velho Eu não sei como... Você que me desconfigura tudo, velho Você pelado, você é louco Desconfigura tudo Não, Matheus Mas para pra pensar, mano Você já tem esse problema aí Quando tudo entra no Uno, pô Você já deveria saber resolver Não, no Uno não tem mais esse problema O Uno não tem mais esse problema Ih, não vale isso não A Ubisoft já tá te olhando lá Como assim a gente não tá dando problema? Que papo é esse, tá ligado? Tá tendo reunião agora, mano Reunião pra discutir Acabaram os bugs Senhor, acabaram os bugs O que vamos fazer? Lança o novo Far Cry, soldado Você tá com bug? Você tá com bug, meu amigo? Cara, eu fui fazer uma missão, Matheus Maravilhosa, mano Tipo assim, a missão Eu era obrigado a ficar esperando no carro Na missão, tá ligado? Aí o NPC tava levando o caminhão Aí o NPC no meio do caminho Ele atropela um inimigo Aí ele desce pro caminhão E morre pro inimigo E eu fiquei lá dentro Porque ele tinha que me levar no lugar Não dava pra sair, tá ligado? Ué Ué E aí, você teve que restartar o jogo? Não, o jogo mandou uma mensagem assim É, falha na missão Você não chegou no seu objetivo E eu não me diga Oh Victor, você matou Você matou geral lá Que eu vi, tá ligado? Mano, aquilo lá foi Aquilo lá eu não matei geral, mano Né, eles eram agentes duplos Não foi erro? Esse, inclusive Vai pro Instagram hoje, tá ligado? Ah, não, mano Não consigo deixar minha torre em ereta Ah, mano, a minha torre não fica Ah, mas não é ele que escolhe, Aquário Ah, ele não tem escolha no Instagram dele Ele não tem escolha Detalhe Não é dele, mas Não é dele, mano Daqui a pouco começa a divulgar o seu Só tem o nome dele Daqui a pouco a minha live Que tá aparecendo lá Que arrombado Ih, vai chamar Deixou de chamar de arrombado? Ah, eu mais ajudei Que atrapalhei nessa merda Ah, vai cair Ah, não, jogo Vai cair, Heitor Ah, não Para, boca certa Cura hemorroida Vai cair Vai cair Vai cair Heitor, não, não Ah, puta que Mano, o negócio Ah, o Heitor Ali em cima, velho Vai tudo Ah, o negócio Cara Propray Propray Cloud980 Ah, não ficou em segundo Claramente roubou, mano Caralho Depois você dá uma olhada No seu mic aqui no teste Dá uma diminuída No volume dele mesmo Ah, nunca aumentei o volume dele Ah, cara E como eu uso a placa de áudio aqui Tá mó susto, até Tipo, a própria placa de áudio Controla A placa de áudio Cara, não pode nem se vangloriar A placa de áudio, ela regula? Regula, mano Ela regula, inclusive Se eu deixar o meu microfone ativo Pra mim E eu gritar, até Ela não deixa eu escutar o meu grito É mó bom Sabe quem regula também? Do Reblos, lá do Cara, eu jurei que ia vir Tipo, uma parada muito absurda Eu também Uma piada de pai Alguma coisa pra me desmantelar Não Falando de cavalos rodíacos É, então, pois é Ainda escolheu o anime ruim Entrando Tô tocando uma música Mó Coiso aqui Mó Coiso Mó Coiso Mó Coiso Deve ter travada Deve ter travada E o que ia perder E o que ia perder Ele tá em primeiro Era uma vergonha Ninguém tá se copiando É impressão minha Ninguém tá se copiando Inacreditavelmente A gente tava batendo papo Na hora Tá ligado É, mas quem se copia Nesse modo aqui É, ninguém Só trouxa copia os outros Então, o Mateus Não, o Mateus copia Eu não Soltou o gemidão daqui Comando, isso é bom Isso é um clássico Eu fiz cagada Nasceu? Oh, show Não, sua cara Gente O cara tá tão grosso Não dá Não dá Aquatimes é essa música Não dá mais É Bleach Aquatimes é Bleach É sétima opening Sétima opening? É, mano Mano, é isso aí Caralho, ninguém se copiou Essa foi bonita Mas é, ó Ó, o Mateus Destruindo o jogo dele, mano Olha lá Eu falei É a sétima abertura Ai, meu Deus, Mateus Ah, para O jogo entregou pra ele Aí, Mateus Olha aquele cantinho, Mateus Mas eu fiz errado Se eu tivesse colocado Essa peça emzinho Em outro lugar E dava pra ter colocado Ninguém se copiou O caralho Olha o que eu tô me copiando Ali Que filha da mãe Olha, ainda ganhei Que filha da Ainda copiei o errado Ainda, velho Ai, se lascar, velho Ah, mano Ah, pelo amor de Deus Nessa corda Tem que estar Ganhou o aquário ainda Ai, ninguém se copiou Que bonito Deu o olho pro lado As pés do Heitor Tudo igual a minha Não, a sua que tava igual a minha Você não deu em prova, não? Ah, tá Aham É, você não deu em prova Tenho sim Você acabou de falar aí Copiou o errado ainda Não, eu falei Você copiou o errado ainda É, mano Não coloca a palavra Nas minhas bocas, mano Eu confio que o Heitor Tá certo nessa história Tem roxo hoje Hoje tem roxo pro Akiko Não é gol do Ribamar, não É roxo pro Akiko Hoje não é roxo pra você, Aquário Foi mal, mano Vai ser pro Matheus, mano Matheus já tinha pedido Oh Isso do nada Eu vou fazer live, tá ligado Derrubou duas lentamente, velho Que jogo otário Parece o Heitor Então é otário o que é Falou Mas o jogo ia ficar feliz Se é do Euter Eu sou legal Eu saí empurrando Duas peças minhas ali Eu não sei por quê Porque o jogo não vai caçar a cara Claramente Olha lá Olha lá Derrubando minhas peças ali embaixo Por quê? Por que aquelas peças estão caindo? Deixa eu te cuidar Naturalmente Ah, olha a cagada Olha a cagada Meu Deus do céu Brasil Vai cair tudo, velho Não caiu, velho Oxe, minha peça caiu sozinha Não, não, não Nossa, olha a cagada Uma cagada atrás Ah, não Não, não, não Meu coração Ah, não Não, pega Pega o coração Não Nossa Ah, é assim Gente, é de naruto mesmo Tá certo É, tá certo Gente, de naruto Mano, eu fiquei tão concentrado Que eu nem percebi Que nada Que absurdo O quê? O quê? O que? O que? Ah, não Não, 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 não Caralho, mano Achei justo, velho Caralho Os anachos, tá ligado Churras, o que aconteceu Que você saiu da sala, velho O cara não aguenta perder, Heitor Não aguenta, não aguenta, mano Ele não aguenta perder, velho Impressionante E você já reparou que é sempre naquele modo, né, Heitor Mano, o cara não aguenta perder, Matheus Aí não dá, velho Passa se perdeu quietinho Aí não dá, velho Fazer todo drama Ah, não, não Ai, volta, Ju Mano, e pior que eu não entendi até agora por que ele saiu, velho Não tô entendendo, velho O que será que aconteceu, galera? Acho que deve ter que caia da internet lá Ah, eu acho que é também, mano É a única explicação É a única plausível, velho O cara perdeu, né? É realmente A primeira peça dele caiu lá Vamos parar Ai, Caetou Ai, Caetou, Heitor também Relaxa, Aquário Olha só o que vai acontecer, Aquário Olha só, vou subir O jogo vai me dar um concretão, velho Posso subir até de qualquer jeito Olha lá, não falei? Não deu, cara A gente resolve, mano A gente resolve assim, ó E sobe assim, ó E vai assim, ó E vai assim, ó Só atacando Só atacando Só atacando, Aquário Ó, Aquário Só atacando, Aquário Pega o Poirot Ai, meu Deus Parece que tem problemas aí Tá tudo bem? Não, agora você vai ver Agora a Fênix não vai ser um urubu, mano Eu vou subir aqui rapidão Já é Vou te mostrar aqui, ó Eu fiz tudo isso Só pra poder pegar o Power Up Porque o Power Up é uma bosta, velho Olha aí Olha lá, Aquário Olha lá, Aquário Olha lá, Aquário Olha pra mim, Aquário Olha pra mim, Aquário Eu comecei a empilhar o mundo Olha pra mim, Aquário 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 Vai, Caetou Vai, Caetou Vai, Caetou Vai, Caetou Acho isso Dona Mãe, Já é Goste Eu não estava nas